Não sei o que faço da vida Pra que fui me apaixonar Pois ela é comprometida E breve irá pro altar Eu nada mais posso fazer Que zera o tempo parar Eu sei que ela está arrependida E é comigo que ela quer casar Meu bem, por favor, ainda há tempo Desmancha esse casamento Eu sei que você não ama Acabe com meu sofrimento Meu bem, por favor, ainda há tempo Desmancha esse casamento Eu sei que você não ama Acabe com meu sofrimento Não sei o que faço da vida Pra que fui me apaixonar Pois ela é comprometida E breve irá pro altar Eu nada mais posso fazer Que zera o tempo parar Eu sei que ela está arrependida E é comigo que ela quer casar Meu bem, por favor, ainda há tempo Desmancha esse casamento Eu sei que você não ama Acabe com meu sofrimento Meu bem, por favor, ainda há tempo Desmancha esse casamento Eu sei que você não ama Acabe com meu sofrimento Meu bem, por favor, ainda há tempo Desmancha esse casamento Eu sei que você não ama